Senhor presidente, 18 deputados hoje protocolizaram no Supremo Tribunal Federal um mandato de segurança justamente para que o presidente em exercício, Valdir Maranhão, instale imediatamente a CPI da UNE. É uma vergonha, nós temos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da casa cumpra o seu papel. Ele já não é bom de cumprir papel nenhum, aliás, enlameou a Câmara dos Deputados. Mas, quero dizer que nós queremos instalar, abrir a caixa preta da UNE, já não vamos aceitar medidas protelatórias do presidente, simplesmente para tentar se segurar na cadeira. Isso é um absurdo. E que o Supremo Tribunal Federal, então, determine, já que nós não temos o presidente na casa. A instalação da União Europeia, que não seja perigosa.